Nena Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais Eu sou assim, consequente, um louco, um cara que não volta atrás Eu sou assim, não mando em mim Bem no meio da tormenta, entre mel e a pimenta Eu não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar É surreal, é impossível Legenda Adriana Zanotto